E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um tutorial. Desta vez você vai aprender, como você viu aí no título do vídeo, a como ver a lista de pessoas bloqueadas no seu TikTok, né? Que você bloqueou aí por algum motivo pessoal, né? Então a gente vai estar ensinando a ver as pessoas que estão nessa lista de bloqueados. Então vamos lá. Primeiramente você vai entrar aqui no TikTok. E então você vai clicar aqui nessa opção para entrar no seu perfil. Vou entrar aqui no perfil. Clica aqui nesses três tracinhos do canto superior. Vai em configurações de privacidade. Clica aqui em privacidade. E então na última opção vai ter uma opção chamada contas bloqueadas. Aí você clica nessa opção de contas bloqueadas. E então vão aparecer aí todas as pessoas que você bloqueou no seu TikTok. Caso você queira desbloquear uma dessas pessoas, você vai aqui em desbloquear, que fica ao lado do nome da pessoa, né? E aí pronto, você já vai conseguir desbloquear a pessoa, certo? E é basicamente assim que você consegue estar vendo a lista de pessoas bloqueadas. Se você conseguiu, coloca aqui nos comentários. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho para estar recebendo vídeo novo aí todo dia no seu celular. Então é isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.